Olha a chuva! Já passou! Mentira, não passou não. Tá chovendo muito e vai chover a noite inteira. Gente, eu vim falar com vocês sobre uma conversa que eu tive com um amigo uma vez. Eu falei pra ele assim, então, eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vai ser bom pra você? Vai te ajudar a ser melhor? A melhorar de vida? Então, é claro que Deus quer. É claro que Deus quer. E é isso que eu venho falar pra cada um hoje. Deus, ele quer o melhor de cada um. O melhor. Não seja sabotador dos seus sonhos. Não seja sabotador dos seus objetivos. Não seja sabotador da sua felicidade. Porque só depende de você. Deus já quer o melhor pra você. Agora, basta você também querer e lutar pra isso. A paz a todos.